Eu tô com meus irmão, Nubião por que não? Já Léo procurada é como, R1 é frum frum E ela joga o bumbum, e eu sumo no mundo Olhei de varalho Eita, eita, eita Agora vamos lá então ó Uou, 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 uou Ó, fala, fala Minha avó é confeiteira, fez brigadeiro com escândido O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Minha avó é confeiteira, fez brigadeiro com escândido O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Só que eu também sou confeiteiro Ih, mataram a bateria Cê acabou a bateria Da caixa? Cê é louco, caralho? Foi o menor bicho O bagulho tem 4 pontos de bateria Cê é louco Já é chegando o beat Comer a bicho So que eu sou bem Sou confeiteiro Tá ligado mano Segura o leme Minha mão modela a cara De quem acha que é o crime Mas paga de creme Uoooo Mas cê sabe, mano, o mais avançado Mostra o cê fraco, lorota, tá ligado? Passa e hoje é ultrapassado O bagulho que é lento, tá ligado, mano? Eu vou mostrando que agora você já se esconde Paga de creme, tá ligado? Eu posso é você segurar a sacola Mas eu sou vento e sacola vai pra longe Tá ligado, nossa, o que é agora? Vai rimar, mano, cê não quer nada O bagulho é louco, tá ligado, mano? Eu vou mostrando que você não manda dar rima e ter calado Tem moidade, mano, você quer falar de sacola Mas, mano, você só decola e não desanda Sabe, mano, por que eu tô correndo até de pipa na rua Você empinando a sacolinha da sua varanda Mas cê tá ligado que eu rimo pra cacete Falou de creme igual nas brancas Ela achou que era droga, mas era só sorvete Você não tá pegando, mano, você tá ligado Que o raciocínio aqui é rapidão Mas, jota faz a rima, mano, sabe que é papo de visão Tipo ADL, cê falou de crime Você tá ligado que eu já mato no hino Porque quem é favela de verdade não fica Fumando cigarro com várias crianças assistindo É muito diferente, mano, você não pegou Por que você é influência Caso cê não saiba, quando você tá aqui na frente Você tem que mostrar a sua vivência Mano, sabe que eu te mato? Por isso que agora esse é o abandono O exemplo que você passa pras crianças é com o tabaco O exemplo que eu passo é usando o meu cromossomo Aê, família, cês escutaram? Rima pra porra, cê é louco? Aê, quem gostou das rimas do Stain faz muito barulho Quem gostou das rimas do J.B faz muito barulho Aê, levanta uma mão e segura pro Stain, família Não rapo, cê conta ou eu? Vamos lá, rapaz Um, dois, três Oito, nove, dez, onze Onze mãos Onze mãos Levanta uma mão e segura pro JP, família É isso JP, um a zero, família Tudo que vai e volta E o Diena? Só vai na volta, só se desenrolado, filho É ok, é ok Levanta a mão que quer ficar rica esse ano, sem maldade Seu Siena? Seu Siena é muito mulher Puxa o grito do clássico de Guadalco O Siena tá bom, o Siena tá bom Quem for a Amazônia Aê, cês não pegaram essa, mas sabe que eu não vejo o que eu tô fazendo de fato, mano, tibeto Por isso que eu faço o verso, sabe que é o artefato Certeza, né, mano, que rimando eu sou mais esperto O cigarro cê que paga, então eu quero que se foda se cê usa Mas sabe que a verdade eu já expus O dia que essas pessoas falarem que o J.T.Baco Só se for o eixo do blues Chegando tranquilo de fato Fazendo, mano, sabe que esse que é o assassinato Por isso, meu mano, eu não fecho com a Sabrina Por isso que não é batalhar, eu sempre sou sensato Realmente, pai, cê vou mandando Eu tô fumando cigarro com várias crianças assistindo Mas na sua casa você tem que ser o homem Eu não posso ser o exemplo do seu filho Tá ligado, mano, cê me entende? Eu vou botando que na rima agora você é otário Falou de Amazônia, mano O mundo tá em guerra, pois eles tão camando a planta errada, rapaz Minha irmã, eu te mastiga, então Tá ligado, rapaz, eu sou o piquinho, tem E você me vencer é uma tentação, tá ligado? Paz, eu vou mostrando que você não entende Bagulho que é louco, mas cê não entende E Stain é um pecado Cê me vencer é uma tentação Que cê tenta, depois se arrepende Terceiro! 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 Saco do! Aê, Stain começa, JP responde Pô, assim que lógico é bravo, hein? Foi fez, hein, ó Ó Vai, Lika Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro Otto que esse bitch é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro Otto que esse bitch é de bandido O som tá rachado por causa da seca Tá ligado, mano, mas eu vou te mostrar Eu assemelho Botam fogo no mato errado Mas hoje eu vou botar fogo é nesse mato seco Que cê vai chamar Lué de cabelo Cê falou que cê não pode ser o pai do meu filho Claro que você pode, é o exemplo, mano Agora eu já mantive Sabe por que cê pode? Pois quando o meu pai saiu de casa Crioulo e Jonga foram os dois pais que eu tive Crioulo foi seu pai, tá ligado? Mano, mas eu tô falando que você já não entende Realmente pode ser o meu pai também Mas eu tô falando de amor e afetividade presente Afetividade, mano, não é nessa plataforma O J faz os versos, mano, que ele te informa É tipo crioulo, sabe que eu sou incrível Antes de subir os dois tiozinhos Subiram meus níveis Então eu subi o seu níveis Subiram os dois tiozinhos no improvisado Quando manda o Stain subiu Ele provou que você tava errado Tá ligado, mano? Você tenta comigo, mas não ama nada Sua rima é fraca, já falei que é para Provar que eu tô errado Não fará que com vocês seja certo Mas sabe que é a forma que eu tô esperto Cê pode subir no morro Mas esse que é o anexo Não fecho com alemão, mas trago meus versos complexos Provar que você tá errado Não faz de mim certo Se liga, assemelho Mas impede que outros tentem seguir o seu erro Tá ligado, não recebe essa fita Eu vim passar mensagem de verdade Porra, é minha vida Realmente o certo pra você não tá na sua certidão Sabe por que meu truta tô pra passar uma visão Cê pode passar o certo na sua certificação Mas não tem uma visão só O mundo não é só a caverna de Platão Aê, família O Rory de Rima Terceiro round interessante Quem gostou das rimas do Stain Faz muito barulho Quem gostou das rimas do JP Faz muito barulho JP, próxima fase, família Parabéns aos seus proibros E aí Altyazão